Gente, estou aqui no médico, acabei de fazer o teste de influenza, mas ainda não saiu o resultado. Assim que sair eu já deixo vocês saberem o que eu tenho, tá? Oi, gente, Bacanio S, eu sou a Dorodex Atleta Pro IFBB, e hoje eu começo mais um vlog pra você. E hoje, gente, hoje eu não estou muito bem, caracas, eu estou doente. Gente, nossa, estou muito ruim, fiquei com febre, estou assim desde anteontem, de anteontem pra ontem, de ontem pra hoje. Daqui a pouquinho eu vou lá no médico, ver o que eu tenho, fazer alguns exames. Estou tendo muita febre, dor no corpo insuportável, dor de cabeça, tosse. Fiz até o teste de Covid, pra ver se eu tinha, mas não tenho, então agora vou levar os meus coaguinhos e já vou lá no médico. Hoje o Logan tem uma apresentaçãozinha, eu quero ir lá também pra ver, mas vamos ver como que ele vai sair. Ver se eu consigo gravar alguma coisa. Gente, estou aqui no médico, acabei de fazer o teste de influenza, mas ainda não saiu o resultado. Assim que sair eu já deixo vocês saberem o que eu tenho, tá? Ai, gente, 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 todo vídeo começa assim, gente. Fui no médico, eu estou com influenza B, e aí como a médica falou que já faz, hoje é o terceiro dia, então eu já não contamino mais ninguém, né? E aí ela falou que também não tem necessidade de tomar antibiótico ou qualquer outro remédio pra influenza. Ela só passou remédio pra tosse, porque eu estou tossindo bastante, e pra nariz congestionado, porque eu estou com muita dor aqui na cabeça, na nariz, essa parte, então, ela deu um remédio pra descongestionante, né? Bom, eu, cara, gostei muito do atendimento deles lá, eu nunca tinha ido nesse lugar, e fui muito bem atendida, foi super rápido, aqui, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, positivo pra flu B, tá? E ela me passou esse remédio aqui, ó, pra eu tomar, que é se eu tiver tosse e congestionamento, sei lá, acho que é isso. E aqui é bem legalzinho, né, que é a minha pressão, meu peso, e é isso. Bom, eu já estou melhor, hoje eu levantei melhor, só fiquei com muita dor nas costas, não sei se eu falei no começo do vídeo, olha só, meu TDA tá batendo, tá? Mas eu não lembro se eu falei, mas fiquei com muita dor nas costas, que eu quase chamei o Rubens pra me socorrer. Eu devia ter chamado, porque era só tomar um Dorflex aí, que melhorava, porque eu tomei agora e melhorei as costas. Muita dor, gente, dor insuportável no corpo. E eu sabia que eu não tava normal, porque eu tive febre, calafrio, tossindo, dor de cabeça, dor no corpo. Eu falei, não, não é possível, e acabou que era isso. Mas, tá bom, vocês lembram que a Caterine teve influenza também, mas a gente não pegou, e aí agora eu tô com medo dela pegar de novo, né? E ela, e o Logan, o Rubens, e o Rubens tá um pouquinho ruim, viu? Não sei não se ele tá ficando doente já, vou até... Ele já tá com a fanho, tá com a voz estranha. Nossa, que chique. Oi. E, será que você tá doente também? Ah, não sei. Eu tô sentindo minha garganta pegar, eu tô com um pouco de dor de cabeça, você falou mais espanhoso, mas tô suavão. Coitado, você tá fazendo tudo pra mim? Além de pintar a cara? Não tô fazendo nada, imagina, essa noite eu ia acordar pro cuidado da Caterine, na hora que eu vi se eu tava lá deitado com ela. Você é o melhor marido do mundo, sabia? Eu tenho o melhor marido do mundo aí, tem que manter o standard alto. Caraca. Ai, gente. Gente, comenta aqui, vai se meu marido é fofo ou não. Vai, comenta aqui, por favor. E o seu marido é fofo também, assim? Comenta aí também pra mim, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu mostro pra eles, amor, agora? Eu deixo pra terminar tudo e... Pode mostrar pra ele, né? Mas tá longe de terminar ainda, que eu tenho que trazer os móveis pra cá. Ó. Aqui era o quartinho que eu fazia oração, lembra, gente? Que tinha o balcão ali, a gente quebrou tudo e arrumou e tal. E o Rubens já pintou a parede. E fizemos tudo. Já colocou até a cortina ali? Caraca, mano. Mandou bem. Agora eu vou fazer um cortineiro lá, pra tampar, sabe? Um cortineiro? Hum. Vou fazer um cortineiro lá, mas eu acho que isso aqui vai ficar pra uma segunda etapa. E vai pintar aqui só, Rubens, né? Não, eu já dei uma mão aqui no lugar que eu refiz. Eu acho que não vai precisar. Eu acho que não vai precisar. Porque lá, ó, aqui tá molhado, tá vendo? Então dá pra ver o recorte. Mas ali eu passei só no lugar e já tá ficando bom. Cara, tá muito bom. Vamos descer as coisas, né? Vamos. Gente, eu preciso melhorar pra ajudar ele a terminar a garagem, que eu não terminei ainda, né? Que parei no meio do caminho aí, não tive força. Eu até achei que essa dor nas minhas costas seria por conta de eu ajudar o Rubens lá. Vocês viram no vídeo anterior, né? Ajudar ele a colocar as coisas no caminhão, no... Na caminhonete. Então eu achei que fosse isso. Mas aí eu vi que não era. Que eu tava doente mesmo. Bom, é isso. Gente, vou ter que dar uma dormida. Nossa, tô muito mal, cara. Meu corpo tá doendo demais, demais da conta. Minhas costas. Ai, é uma dor insuportável. Então vou ter que dar uma descansada aqui, pra eu ficar boa logo, né? Pra hora que as crianças chegarem. Eu tava bem pra cuidar dos meus pequenos. Ontem a Monique me ajudou, ela veio aqui e tal. Então ela ajudou a dar banho na pequenininha. E ficou aqui um tempo comigo. E o Rubens ficou com o Logan. E, nossa, tava... Tava demais. Eu fiquei só o tempo inteiro deitada no sofá. Aí, de manhã hoje, eu tava bem. Eu tinha tomado Dorflex. Minha dor nas costas tinha sumido. Mas agora voltou. Acabei de tomar de novo. Vou dar uma dormida pra dar uma descansada. E daqui a pouco, as crianças chegam. Mais tarde. Ai, descansei bastante, minha gente. Já tomei banho. Acabei de comer. E vou pegar meus bebês. Cara, o Rubens é impressionante. Ele sai pra rua. Aí volta com alguma coisa. Tanto pras crianças, quanto pra mim. Mas agora ele trouxe, ó. Um tênis pro Logan. Caraca, da Adidas. Olha que fofinho. Quanto que ele pagou? 16 dólares. 17, na verdade. 16,99. Olha esse tênis. Pra pequenininha. Acho que vai ficar um pouquinho grande. Caraca, o dela é mais caro. 24, 25 dólares. Olha que fofinho também da Adidas. Isso porque hoje o Logan reclamou do tênis dele. A gente foi colocar um tênis nele. E ele falou, não, não. Esse dói. Esse tênis dói. Que tá apertando o pé dele. E aí o Rubens foi ver o outro também. Doía do mesmo jeito. Aí ele colocou um outro. E aí o Rubens falou, caraca, ele tá sem tênis. Vou ter que comprar. E aí acabou comprando esse. Caraca, número 10 já. Não sei que número que é aí no Brasil, mas... E o dela é 4. O dela acho que é 4 mesmo. Bom. Achei muito fofo. Gente, acordei bem melhor agora. Não tô com dor nas costas. Tô mais... Com mais vontade de viver. Porque eu vou te falar, cara. Que negocinho brabo. Esse tal de influenza aí. Acabou comigo. Cara do céu, nunca fiquei assim. Se bem que eu fiquei assim quando eu tive o Covid. E os sintomas foram praticamente os mesmos. E fiquei com um paladar ruim, ruim pra comer. Inclusive eu não tinha comido até agora. Aí o Rubens falou, ah, eu vou buscar uma bolachinha pra você. Só pelo menos pra você conseguir comer. E aí ele trouxe essa bolachinha aqui. Que eu acabei comendo. E hoje de manhã, a panqueca. Não consegui terminar de comer panqueca. Depois só tomei um whey. E comi uma banana. E foi comer só agora. Agora já são 5 e 4. Nossa, eu tenho que ir lá pegar meus pequenos. E eu vou lá pegar os pequenos. Porque eu estou melhor. E aí minha gente, quem tá aqui? Ai quem tá aqui? A minha princesa. Você tá se coçando aí com a escova de dente, é? Não quer largar mais a escova de dente? Não? Achei engraçado que eu fui escovar o dente. Dei a escova pra ela também, né? Pra eu começar a escovar o dentinho dela. E tá sendo difícil. Não tô deixando não. Mas eu fui fazendo. E dei a escova na mão dela. A hora que ela me viu, ela começou a fazer igual. Bonitinho demais. É muito esperto, né? Bom, o pessoal da escolinha falou que ela tá com o narizinho escorrendo verde. Da cor verde. E eu tô com medo dela ficar doente também, viu? Ontem ela chegou em casa. Ela tava meio que chorando um pouquinho. Mas aí acabei dando comida pra ela. Eu achei que ela fosse fome. Aí depois ela ficou meio irritada. Aí depois ela mamou e ficou tranquila. Ô, filho, calma aí, cara. Eu quero ver. É de rana, mamãe. Olha aqui pra mamãe. Eu estou filmando você. Você vai aparecer no meu canal. Fala, oi, galera. Eu vivo de rana, mamãe. Não é de rana. Como que fala? De rana, mamãe. De ana. De ana. E Roma. Né? Mas ó, a TV tá com problema. Eu vou tentar arrumar a TV pra ele aqui. E esperar o Rubem chegar. Ô, minha pequena. O que você tá querendo? Uh-oh. Mais? Ela não perde um, ó. Cai no babador dela. Ela vai e pega também. Papai. Olha o novo jogador de basquete, minha gente. Vai. Vai, filho. Vai. Quero ver. Go, 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 go. Nossa. Muito bem. Caraca. Ele tá pendurando ali. Vai destruir logo, logo aquilo ali, gente. Eu peço o meu. Tá nervosa. Ali atrás do horse. Vai, filho. Deixa uma vez, amanhã. Posso tirar esse aqui daqui? Vai, go. Ó, a maninha torcendo pra ele, gente. Uh-oh. Muito bem. Uh-oh. Agora deixa a maninha. Vai, filha. Vai. Corre, corre, corre. Go, 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 go. Vai, vai, vai. Vai, filha. Vamos, vamos. Vai, vai. Opa. Vai, vai, vai. Go. Joga. 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 Vai, Loro. Nossa, gente. Ele tá demais. Muito bem. Tem que arrumar aqui, né? Peraí. Não pode pendurar aí, filho. Senão vai destruir. Será que eu vou acertar? Vai, papai. Quero ver. Ah! Forgada, cara. Sabe por que ele... Ai, gente. Sabe por que ele jogou na NBA? Vai, filho. Ele deu lá Nossa Mamãe, mamãe agora Pensamento que eu tive, eu vou conseguir Nem coach, né amor? Coach que assim, ó Vou conseguir Eu vou conseguir? Eu vou conseguir, Deloga? Sim Nossa, que tijolada Não vai, cara Agora mamãe vai, ó, 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 fica vendo Fica vendo, gente, ó, ó, ó Caraca, your turn, vai Vai, maninha, vai, vai Go, 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 go Go, go, go É Ai, também ela, ela bate palma Olha Ó, o papai coruja Cara, muito fofinho Será que serve? Nossa Nossa Ai, que lindo Toda molecota de Adidas Meu Deus Que fofinho Não ficou grande? Não Não? Nossa, você tá ótimo. Ai, gente, que lindo. É difícil achar, né, um sapatinho assim. Por isso que eu quis comprar, gente. Muito fofinho. Amor, você tá doente, hein? É. Tem que se cuidar, senão... Né? Eu tô bem. Mas você não tá com dor no corpo? Não. Não? Só tô com um pouco de dor de cabeça e banhoso. Filho, e essa roupa aí? Que roupa que é essa? Soccer ball. Quem que é? De onde é essa camisetinha? Que que é isso aqui? Basquete. Não, mas basquete. Só querbol. E quem que é isso aqui? Brasil? Brasil. Você gosta do Brasil? Gosta? Fala então pra galera que você gosta do Brasil. Brasil. Fala, eu amo o Brasil. Amo o Brasil. Muito bem. E você, menininha? Gente, ela tá atrás de mim pra comer. Cara, ela já comeu duas vezes, duas jantas, tá? Uma janta a hora que ela chegou da escolinha. E depois dei banho nela. E aí eu falei, agora vou arrumar comida pra mim, né? Mas aí eu tava arrumando comida pra mim e pro Logan. E ela quis também. Aí acabei dando comida pra ela, nem eu comi. E eu também tô muito mal pra comer hoje, sabe? Ai, aí eu acabei não comendo. E dei comida pra ela de novo. Aí agora ela pediu mais coisa. Não, Logan. Você tá dando barra? Pode dar um pedacinho pra ela. E agora ela já comeu a barrinha dela. Tá pedindo do Logan de novo, ó. Olha isso. Isso. Good job, filho. Tem que dividir, né? Olha isso, cara. Oh, ela come muito. Ixi, já pegou do chão. Eita. Eu nunca vi uma criança comer desse jeito. Caracas. Mole. É bom, né? Não posso reclamar, não. Porque ela já passou uns perrenguinhos aí, né? Como vocês sabem, já antes na introdução alimentar. E agora ela come o mundo, se deixar. Bom, é isso, minha gente. Hoje não foi um dia incrível assim. E eu preciso sempre gravar pra vocês, pelo menos três vezes por semana. Tô me policiando sempre pra poder gravar certinho. Já faz um bom tempo que eu tô postando três vezes por semana, né? Pra quem não sabe, é terça, quinta e domingo. E vou continuar fazendo, tá? Eu sei que tem muita gente que segue aqui, que me ama e assiste todos os meus vídeos. Tem gente que assiste um vídeo sim, um vídeo não. Tem aquela pessoa que comenta tudo e comenta muito, que eu fico muito feliz também. Porque eu vejo os comentários. E é isso, gente. Eu preciso muito que vocês comentem sempre. Deixa o like, tá bom? Aproveita e deixa o like. Porque isso faz o YouTube entregar pra mais pessoas. Eu fico mais feliz. E fico aqui gravando mais pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Quem gostou desse vídeo já sabe. Deixa o likezão. Comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo. E fui. Quer andar? Bye. Bye. Tá bom, vamos. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau!